Senhoras e senhores vereadores, é incontestável ao longo das legislaturas, inclusive, a luta dessa casa, né, vereador D'Ambrós, referente ao aumento de efetivo, ao aumento de efetivo, ao aumento de estrutura, ao apoio tanto do Executivo, do Legislativo para o Corpo de Bombeiros Militar. Então, aqui, cabe a nós fazer essa justa homenagem, a gente sabe do excelente e relevante trabalho que o 5º BBM tem em especial em nosso município. Passaram vários comandantes, inclusive o primeiro comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar foi daqui de Caxias do Sul, foi o último batalhão que ele comandou e, saindo de Caxias do Sul, foi comandar o comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Então, aqui, nada mais justo do que nós homenagearmos os bombeiros militares de nossa cidade que tanto lutam diuturnamente para salvar vidas da nossa população caxiense. Obrigado, presidente.